É isso aí, voltamos agora para o nosso segundo bloco com a turma do Tortuga de Abreu e Lima. Deixa eu fazer uma propaganda aqui do meu parceiro, Junio Esportes, que veste o meu canal e a minha equipe, Arena Esportes. Obrigado, viu, Junio, por essa parceria durante muito tempo aqui no nosso canal Arena Esportes. Essa camisa linda aqui que eu faço as entrevistas, que eu entrevistei juninho, domingo passado, com a camisa da Junio Esportes, sublimação total. Se você quiser fazer o seu padrão de futebol, você vai chamar esse cara aí. Fala comigo no zap, que eu consigo um desconto para você, está certo? Deixa eu falar também aqui da G Copos Personalizados, que é do meu amigo André. Copos Personalizados, a sua festa vai ficar muito mais bonita com esses copos personalizados do meu amigo André, também parceiro aqui do Arena Esportes. Olha o contato de André aí. Você vai fazer sua festinha, aí você me chama lá no zap, que eu te dou um desconto e você faz os seus copinhos, está certo? Vamos agora aqui bater um papo com esse time, lá de Abreu e Lima, o Tortuga, do meu amigo Eric. Boa noite, Eric. Boa noite. Caio, é um prazer receber você aqui. Você é um craque, viu? Obrigado, boa noite. Juninho, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Sandra. O pessoal do Tortuga, o Tortuga tem quanto tempo, Eric? O Tortuga começou em 2016, assim, começou como uma pelada. Três anos. Três anos. Começou como uma pelada entre amigos e foi decorrer do tempo, foi virando algo sério e esse ano a gente deu o ponto a pé para começar a participar. Começou jogando pelada e qual foi o primeiro campeonato que vocês participaram? Assim, disputamos torneios regionais, assim, da cidade e esse ano a competição mais destacada vai ser o campeonato de marinheiro. Deixa a logomarca do meu amigo marinheiro aí, que ele também é parceiro aqui no nosso programa Arena Esporte. É aquela logomarcazinha aí do campeonato do marinheiro. Quer dizer que essa vai ser a primeira competição que o Tortuga vai participar. Exatamente. E, Caio, já joga no Tortuga faz quanto tempo? Joga no Tortuga faz, acho que um ano. Um ano que você joga no Tortuga. Você joga de que posição? Joga de ponta esquerda. De ponta esquerda. E como é que vocês fazem para montar o elenco do Tortuga, Caio? Vocês convidam os amigos? Como é que vocês fazem? Não, eu tenho o elenco que a gente tem e já faz tempo, já. O elenco que vocês têm já faz tempo? Faz tempo. Faz tempo que você também joga, Juninho, no Tortuga? Na verdade, eu comecei esse ano, né? Vai, vai. Eu comecei esse ano. Eu comecei esse ano, né? E a gente está preparando um time bom aí, que é para a gente jogar essa competição aí. Campeonato com o Marinheiro. Campeonato com o Marinheiro. Então, ele estava conversando comigo e eu aceitei, né? Acertasse a contratação? Foi, rapaz? Eu aceitei. Eu aceitei a contratação. E espero poder ajudar o Tortuga. Juninho jogou domingo no campeonato lá da Liga do Jordão. Não foi, Juninho? Jogou o campeonato lá da Liga do Jordão, que foi o Penarol contra o América lá do Jordão. Mas, infelizmente, o América não conseguiu, né, Juninho? Verdade. A gente, na verdade, a gente vinha o campeonato todinho sem perder uma partida, né? E ali foi uma fatalidade a gente perder aquele jogo que a gente contava muito em campeão. Quais foram as principais falhas do América naquele jogo de domingo, Juninho? Foram, a gente levou dois gols de bola aérea, né? Teve falha na zaga, não foi? E uma bola alçada e arremesso lateral na área. E os gols que a gente levou na competição foram sempre bobos, né? Foram gols que a gente não esperava levar. E lá na final, quando a gente levou o terceiro gol, a gente não tinha nem como mais... Pela qualidade também que a equipe do Penarol tinha. Muito boa a equipe do Penarol. Ô, Eric, quem é o treinador do Tortuga? Sou eu, que ajudo. E o irmão do Caio, o Antônio. Aí vocês montam o elenco, chamam os amigos. Tá todo montadinho o elenco pra esse campeonato de marinheiro? Sim. E vai vir forte o time do Tortuga? Tem Juninho, que é um craque. Aí já tem Caio, ainda não vi Caio jogar. Mas deve ser craque também, porque já tem pinta de jogador. É. E quais são os outros, assim, rodados que você tem no elenco? Tem o Zina. O Zina, meu parceiro. O Zina tá lá no 1º de maio, o Petrolinho tá arrasando lá no 1º de maio. E tem Rivaldinho, que tá no 7 de setembro, em Garanhão. Rivaldinho? Isso. E como é que você faz? Você faz alguma documentação, assina contrato? Não, fica tudo. O jogador tem passe, tá amarrado com o Tortuga? Tá amarrado, tá amarrado. E o pessoal, como é que faz? Ainda cedia seus jogadores? Como é? Muito, muito. E principalmente, assim, eram jogadores que, novos, em campeonatos, não tinham tantas oportunidades. O Tortuga... Não tinha oportunidade nos outros times. Nos outros times. Aí o Tortuga vai, chama, dá oportunidade. Começaram a se destacar, principalmente Caio e Rivaldinho. E agora estão os outros times em cima também, pedindo. Então não é pra fazer isso com o time do Tortuga, não. Porque vocês não chamaram logo os jogadores, deram logo oportunidades a ele. Agora que tá aqui no Tortuga, nesse time máximo, vocês querem levar os jogadores do meu amigo Eric? Não, não pode não. Agora faz um documento, vice-è, Eric. É. Faz um documento. Começar a providenciar. Porque o Juninho é um craque, entendeu? Aí ele sai daqui agora do Arena, aí liga um time pra ele e, rapaz, vem jogar aqui. Ele, não, mas eu tô fechado com o Tortuga. Não, pô, mas vem jogar aqui. Aí quando tu pensar que não, ele tá no outro time, vice-se. Mas a gente vai pensar nisso. Mais um contrato. Como é que você faz pra chamar o jogador mesmo pra o projeto do Tortuga? Qual é a conversa que você tem com eles? A gente apresenta o projeto, a ambição que a gente tá tendo esse ano, que é tentar chegar, pelo menos, nas semifinais. O time vai ser, como que diz, é a zebra, né? O campeonato do time. A gente entrou com... Porque é novinho, né? O time novo, pouca história. E a gente pretende, esse ano, já... E os patrocínios? De onde surgem os patrocínios do Tortuga? No momento, a gente tem três. Assim, foi entre amigos também, empresas de amigos. Que ajudam vocês, né? Que ajudam a gente, tudinho. E tá forte com a gente daqui pra frente. Quem são os patrocínios? Pode falar. São Padaria Santa Rita, meu amigo Herbert. Tem Espaço das Grifes, de Garaçu. E tem chagas, auto-peças. Essa camisa do Tortuga é de torcida ou é a camisa mesmo do time? É da diretoria. É a da diretoria. Já tá pronto o padrão pra iniciar o campeonato? Tá tudo pronto? Tudo pronto, já. Eita, que o Tortuga é fera mesmo. Ô, Caio, você joga de que posição? Joga de ponta esquerda. Ponta esquerda. Ponta esquerda é uma posição um pouco carente, né? No futebol de Vaz. Eu conheço alguns, mas por que você escolheu essa posição? Porque eu gosto de ir pra cima, né? Você vem pra cima. Você é aquele ponto esquerda que lança a bola na área. É, bota pra dentro. E deixa que o atacante faça o gol, né? Verdade. Mas se a bola pintar ali, também você marca gols? Marco. E, Juninho, qual é a tua posição, Juninho? Eu sou meia. Você é meia, né? Meia, a responsabilidade fica quase toda em cima do meio ali, né, Juninho? A gente é responsável. O cara que trabalha jogadas, né? A gente é responsável pela... Pela armação do time, né? Controlar a situação do jogo. A gente tá ali responsável pra isso, né? O meio de campo, tanto ofensivo como defensivo, né? Às vezes. E como se trata de mini campo, principalmente defensivo, né? Que a gente volta mais pra marcar. E quando você tá ali no meio de campo, organizando aquelas jogadas que você vê que os jogadores não tão querendo nada com a vida, o que é que você faz? Você dá uma de capitão também? É chamar o time, né? Chama o time pra responsabilidade, né? É. Ô, Eric, e esse campeonato do marinheiro vai ter o sorteio agora, dia 5, né? Dia 5. Solta aí a logomarca do marinheiro. Deixa essa logomarca bem bonita aí na tela, por favor. Do marinheiro, que o marinheiro é meu parceiro aqui. Olha aí, o campeonato de mini campo do marinheiro. Ano 3, né? Ano 2. É o segundo campeonato. O primeiro campeonato, o Arena Esportes esteve lá, fez a gravação do terceiro e do quarto lugar. O primeiro lugar, quem ganhou foi o Escolinha. O Entorpecente ficou com o vice-campeonato. Deixa eu mandar um abraço aqui também pra você, marinheiro. Marinheiro que é parceiro do nosso programa aqui, Arena Esportes. Abração mesmo pra você, marinheiro. Obrigado por tudo que você tem feito aqui pelo nosso programa Arena Esportes. Por você, pelo vereador Elton Vasconcelos. Esse programa tá indo ao ar hoje, tá certo? Muito obrigado mesmo. Ô, Eric, agora eu vim pensando, quando eu vim pra cá, eu disse, vou fazer essa pergunta. Ah, Eric, de onde surgiu essa ideia desse nome Tortuga? Assim, como era um grupo de pelada, geralmente todo mundo trabalhava, chegava no dia da pelada, tava todo mundo cansado, não rendia tanto. Aí a gente pegou, usou esse nome Tortuga por ser lento. Porque tinha muita gente que chegava cansada, não tava disposto mais a correr, tudo. Inclusive era outra tartaruga, era tartaruga com um copo de cerveja na cabeça. Porque a tartaruga ela é lenta, né? É, e bebendo, pronto. Aí esse ano a gente foi, deu uma repaginada na logomarca do time, mudou a tartaruga, botou uma coisa mais agressiva. Mas os jogadores do Tortuga também são lentos? Não, agora não tem espaço mais não. Tu é lento, Juninho, dentro de campo? Deixa o pessoal pensar, né? Deixa o pessoal pensar que a gente é lento. Ô, Eric, sobre esse sorteio aí, sobre esse campeonato do marinheiro, o que é que você pretende, assim, com o seu time nessa competição? Que tem muitos times bons, né? Isso, muitos, muitos times bons. Inclusive a gente jogou domingo agora contra a Chapecoense, foi um jogo muito bom. Um amistoso? Um amistoso, preparatório. A maioria dos times, não, a gente perdeu. Porque também não tava o time completo do campeonato, muita gente disputa outros campeonatos também. E vão vir praticamente só pra jogar o campeonato mesmo. E assim, a gente pretende, na nossa intenção é passar de fase, inicialmente. E depois... Tem quantos times no campeonato? São 32 times. É muito time. São 4 grupos, cada grupo vai passar 5 times. Aí você pretende estar entre os 5? Inicialmente, passar entre os 5 e depois, futuramente, pensar no mato a mato. E como é que você faz a logística do time pra levar os jogadores, se deslocar de lá, do local pra o campo? Como é que você faz? Sim, tem... Eu, tem outras pessoas também que ajudam o time e os patrocinadores também ajudam com o transporte e tudo. Já tem sede, Tortuga? Tem o quê? Sede, local tem não. Não, normalmente ainda não. Tem um lugar que a gente se concentra, tudo, que é lá em Valdir, na Rua do Paulo e Valente. Quem é Valdir? É um dono de um bar lá. Onde a gente se faz aí? Quando se encontra os amigos. Aí, geralmente... Abração pra você, viu, Valdir? Obrigado por receber o Tortuga aí no seu bar. E aí, pronto. Inicialmente é isso. E depois pensar no mato a mato. Ô, Caio, me fala aí mais um pouquinho aí desse elenco do Tortuga. Quem são os atacantes do Tortuga? Os atacantes do Tortuga tem eu, que são ponta esquerda, Rivaldinho, que é ponta direita, Usina, tem Boca também. Ah, com um elenco muito bom no ataque. E na zaga defensiva... Quem é o goleiro do time? Tem Ipapu e tem... E Cuica. São dois goleiros. Quem é o titular? O titular é Cuica. Cuica. Ô, Juninho, e em quantos times hoje de Vazia você joga? Porque tu mora em Abreu e Lima, é? Eu moro em Abreu e Lima mesmo. Abreu e Lima. No teu aumento eu tô jogando em... Seis times. Perdeu as contas. Seis? Seis times. E tu iniciasse tua carreira na Vazia quando? Não, eu tenho base Santa Cruz em 2011. Passaste pela base do Santa? Passaste pela base do Santa Cruz em 2011, pelo Náutico em 2012, cheguei a ser campeão panambucano. Que categoria? Sub-20. 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 E fui pra Minas também, joguei no Nacional, Nova Serrana e joguei no Mamoré e no Fulnorte. Todos os três lá de Minas Gerais. Tá jogando mais no profissional não? Não, profissionalmente eu não jogo mais não. Por conta de oportunidades que não tem? Por conta de oportunidades que não tem? Por conta de oportunidades que não tem? Isso foi mais a questão pessoal minha, entendeu? Eu dificulei o meu empresário, vim embora para casa, comecei a trabalhar e não o que mais. Aí estás há quanto tempo na Vazia? Desde 2015. E o telefone não para de tocar, né? Não para de tocar. Tu joga no Jordão, joga em Abreu e Lima, joga em Caetés. Ultimamente, assim, tu tem feito quantos jogos nos finais de semana? É porque às vezes eu tento conciliar, né? A família, os jogos. Porque se eu deixar três jogos no final de semana, no domingo, eu tento me segurar um pouco, mas às vezes a maioria chega a ser dois jogos no final de semana. Tu só joga no Tortuga, Caio? Eu jogo no Tortuga e jogo na Barros, Barros Talent. Tu está lá no Barros Talent? Deixa eu mandar um abraço aqui para André, meu amigo André do Barros Talent. Aquele projeto ali é um projeto muito bom, viu? Verdade. Fique lá, porque de lá você pode sair para um grande time. André é muito, muito organizado, é parceiro também da gente aqui no nosso programa Arena Esportes. Ô Eric, aí o sorteio vai ser agora dia 5 e a estreia do... O marinheiro já marcou? Ah, é. A data? O sorteio vai ser dia 5, vai ter tipo um evento lá, vai ser um negócio bem organizado. Eu vou estar fazendo a cobertura lá. Isso, e vai ter algumas premiações também, homenagens, e lá vai ser divulgada as datas dos jogos. Dos jogos, mas não tem início ainda o campeonato do marinheiro? Assim, já tem a data, mas vai ser revelada... Vai ser divulgado lá no dia. E aí vocês já estão fazendo essas preparações, né? Amistosos. Isso, isso. Para iniciar o campeonato, já está todo mundo entrosado. Tem muita gente que vem, tem jogadores que vêm de fora também, para entrosar com o time. E a polêmica de Dezinho, ele está jogando aqui, onde é que Dezinho está? Dezinho ficou no entorpecendo. No fim das contas, ele ficou lá. Deixa eu mandar um recado aqui para Dezinho, porque Dezinho é um craque, viu? Dezinho, você está convidado a vir aqui no programa Arena Esportes, que eu quero saber, rapaz, qual é o time que você está jogando. Porque eu pensei que você ia ficar no Tortuga, não vai ficar no Tortuga. Não, assim, ele joga com a gente, só que para esse campeonato... Para esse campeonato do marinheiro, ele vai jogar pelo entorpecente. Agora vai iniciar também o campeonato da Embiribeira, o La Liga Embiribeira. Vocês vão participar desse campeonato? Vamos. Ele já está com a gente também, assinado. Porque Dezinho é um craque, já está assinado? Já está assinado. Pronto. A gente recebeu aqui o time do Tortuga de Abreu e Lima, do meu amigo aí, o nosso patrocinador oficial aqui do nosso canal Arena Esportes, marinheiro. Deixa eu agradecer aqui, um abraço a você, viu, Juninho? Tudo de bom para você, você é um craque. Muito obrigado, senhora. Muito obrigado. Obrigado, viu, Caio, pela sua participação. Agradeço eu, senhora. É, Eric, muito obrigado por estar presente hoje aqui no estúdio, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês. No próximo...